Gente do céu, eu tô impressionado, sério, eu parei tudo, eu tenho que falar isso daqui antes de começar o vídeo rápido, rápido, presta atenção, olha isso daqui, ele aplicou em um dia e ganhou 100 reais, ele fez 100 reais um dia enviando textos no WhatsApp usando o seu celular, só isso galera, cara, 100 reais por dia, ou mais né, claro, enviando textos no WhatsApp, isso é uma loucura, eu vou deixar no primeiro link da descrição do vídeo, um segredo que eu descobri, que tem gente ganhando dinheiro sem marketing digital, você não precisa vender curso nenhum, não precisa se afiliar, ser afiliado, não precisa gravar vídeo, não precisa produzir conteúdo e o melhor, não precisa investir um único real pra ter retorno, gente, eu tô abismado, cara, gente, isso daqui é incrível, olha essas pessoas, elas estão aplicando, cara, tem gente ganhando mil reais por dia, dois mil reais ali por mês, enfim, depende aí do resultado de cada pessoa, do desempenho, mas tem muita gente ganhando dinheiro todos os dias no Pix, só enviando textos no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O que você está vendo agora na sua tela é a prova de pagamento desse site que eu vou te mostrar nesse vídeo, site que pagou apenas pra abrir e-mails no Google, vem comigo, porque você consegue ganhar uma boa renda com essa plataforma. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, e antes da gente começar, já sabe, né pessoal, clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vamos nessa então, pessoal, vamos tentar bater a marca aqui de mil joinhas nesse vídeo, hein, conto muito com o apoio de vocês. Olha só, eu já vou de cara aqui mostrar pra você como que funciona essa estratégia, mas é muito importante, presta atenção, você tem que prestar atenção, tem que ficar comigo até o final pra seguir todo o passo a passo e começar a realizar, tá, pra você conseguir realizar de maneira correta. Então vem comigo. O primeiro passo que você vai ter que fazer é criar uma conta do zero, tá, você vai ter que criar uma outra conta de e-mail, tá, do seu Gmail. Por quê? Porque como você vai receber e-mails do Google e vai ser pago por isso, você não pode literalmente usar um e-mail que você já usa, tá, com frequência, seu e-mail pessoal, porque daí senão você vai receber muitos e-mails, né, do Google e tudo mais, e aí você não vai se perder, tá, vai misturar os e-mails profissionais com o e-mail pessoal. Então você vai criar um do zero, eu vou mostrar pra você, o primeiro passo, tá. Ah, André, mas eu tenho um e-mail que eu já não uso. Mesmo assim, recomendo criar um do zero e presta atenção porque tem um segredinho na hora de criar e-mail aqui, tá. Então eu vou descer, eu vou clicar aqui em adicionar conta, olha só, vai vir aqui em criar conta e aí você vai colocar aqui em para gerenciar meu negócio, tá, gente. Muito importante isso, tá bom. Por quê? Porque é um e-mail profissional, um e-mail comercial, você vai utilizar pra trabalhar e receber e-mails ali no Google, tá. Então aqui em nome, você vai colocar o seu nome, seu sobrenome, tá. Nome de usuário, então vamos colocar aqui, é, jovenrico1, um exemplo, tá, arroba gmail.com, jovenrico11, pronto. Deixa eu, aqui ó, opa. Vamos tentar colocar, é, jovenrico, teste1, pronto. Senha, você vai criar uma senha ali, tá, muito simples, pessoal, só que segue o passo a passo, tá, vai clicar aqui em próximo. Ah, eu tenho que criar uma senha mais segura, né. É o Google tentando me trollar, pessoal. Como vocês viram no início do vídeo, foi uma prova de pagamento bem alta, tá, então, deu aí pra sacar um valor bem alto e eu vou mostrar pra vocês esse truque, tá. Aqui ele vai pedir o número de telefone, no caso aqui tá falando que é opcional, mas eu recomendo você colocar, tá. É, vamos colocar aqui então nosso, né, data de nascimento, tudo mais, tudo bonitinho, tá. Gêneros masculino, clica aqui em próximo. Beleza, agora você concorda com os termos do Google, clica aqui em criar conta, tá, pessoal. Pronto, agora você já vai ter criado sua conta, ó. Show de bola, eu já tô na minha conta aqui, tá. Se eu abrir o Gmail, vocês vão ver aqui, tá zerado, ó, tá sem nada dentro, tá. E é essa a intenção, galera, ó, não tem nenhum e-mail. Agora você vai voltar, vai ir no Google, tá, vai ir no Google e vai digitar pay to read email, em inglês, dessa forma aqui, tá. Pay to read email, desse jeito aqui, pessoal. E vai clicar no primeiro aqui, ó. Aí você vai entrar nesse site. Esse site, ele é um site onde ele te paga pra você ler e-mails. Eu acho incrível esse site, pessoal, de verdade, cara. É, já vi muita prova de pagamento na internet. Eu já saquei, mostrei pra você, fiz uma prova de pagamento antes da gente começar o vídeo, tá. Uma plataforma 100% segura pra você realmente trabalhar, tá. Só que tem um segredo dentro dela, tá. Um segredo que se você fizer errado, você não vai receber e-mails. E eu vou te mostrar ainda nesse vídeo. Então fica comigo até o final. E se você quer algo mais fácil pra ganhar de 3 a 5 mil reais por mês, somente enviando textos no WhatsApp, sem vender curso em Hotmart, sem marketing digital, sem investir, sem nada do tipo, clica no primeiro link da descrição. Você vai vir aqui em Sign Up, vai clicar aqui. E aqui você vai preencher os seus dados, tá. Então, mail, no caso masculino, female, feminino. Então eu vou colocar mail, first name, vou colocar aqui. Seu e-mail, o e-mail que você acabou de criar, lembra? Então, meu jovenricoteste1, arroba gmail.com. E a senha, então você vai criar uma senha ali, ó. Vai clicar aqui em Sign Up. Pronto, acabou de criar sua conta, tá. Aqui, você tem que preencher esses dados pra receber 3 dólares de bônus. Então você já consegue ganhar 3 dólares ali no cadastro, que vai dar em média ali de 15 reais, tá. Então eu vou colocar aqui, beleza. É só preencher, password, zip code. Ele vai pedir ali o zip code. Tá censurado aqui pra você, mas você vai colocar o seu zip code, ó. Não sou um robô. Sign Up Now. Ó. Pronto. Agora aqui em Cash, vocês podem ver que eu já estou com 3 dólares, galera. Quanto que é o saque mínimo, jovem? O saque mínimo é 15 dólares. Isso mesmo. Porém, você já começa com 3 dólares. Então você vai precisar apenas de 13 dólares pra poder sacar, fazer o seu primeiro saque, tá, galera? Então eu vou clicar aqui em Home. E aqui é o seguinte, ó. Vou clicar aqui em Paid Email. Tá vendo? Aqui do lado. Aí aqui, ele vai, eu vou traduzir pra português pra você ver, ó. Ele vai falar, ó. Se você não recebeu o seu e-mail de ativação, então a primeira coisa que você tem que fazer é ativar a sua conta, tá. Então eu vou clicar aqui em Envie um e-mail de ativação. E aí eles vão me enviar um e-mail de ativação, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou entrar no meu Gmail. Olha só, pessoal. Eles me enviaram um e-mail aqui, ó. E aí eu clico em Ativar a conta, ó. Aí sim eu vou começar a receber os meus e-mails, tá. Basicamente isso. Pronto. A minha conta já está verificada. Agora aqui, alguns pontos importantes. Aqui em cima em My Account, clicando aqui em Your Earnings, ó. Vai aparecer o tanto que você tem em dinheiro, tá. Aqui você pode clicar em Request Payments e pode sacar no PayPal. Tá, gente? Basicamente isso. É aqui onde você saca o seu dinheiro. Primeiro, você precisa ter ali no mínimo os 50 pontos, né, e tudo mais. E aí você faz ali o seu saque, beleza? Lembrando que o truque que tem nesse site aqui, que pra você poder sacar, você tem que realizar algumas pesquisas, tá. Aqui ele fala, ó. You must earn at least 15 to request a payment, tá. Então no mínimo 15 dólares. E aí quando você tiver aqui os 15 dólares, ele vai pedir pra você dar um Rending Points aqui também. Pra você poder realizar ali algumas pesquisas e sacar, tá. Então é basicamente isso. É aqui onde você saca, tá bom. Voltando aqui em Home, ó. Clicando aqui em Pay De E-mail aqui embaixo, ó. Vou mostrar pra você. Uma coisa muito importante, galera. Quando você criar a sua conta, ela já vai estar ativa, tá. Ou seja, ela vai estar ativa e você já vai receber, vai começar a receber os e-mails. Quanto tempo demora pra eu receber os e-mails e ganhar dinheiro, jovem? Em média de até um dia. Então se você criar a conta hoje, no máximo amanhã já vai começar a aparecer os e-mails pra você, tá. Só que é o seguinte. Tá vendo que tem GP? Então eu tô com 100 de GP. Se esse GP seu chegar a zero, você para de receber e-mails pagos, tá. E o que você tem que fazer pra ele não chegar a zero? Realizar essas pesquisas, tá. Então, por exemplo, digamos que eu recebi um e-mail. Eu realizei a tarefa, recebi um e-mail. Beleza. Concluí a tarefa daquele e-mail. Aí vai diminuir o meu GP. Só que vai aumentar o meu cash, o meu dinheiro, entendeu. Até chegar no zero. Quando chegar no zero, eu tenho que realizar essas tarefinhas e aumentar o meu GP. Se tiver zero ou próximo a zero, você não vai receber nenhum e-mail aqui, tá. Vai ficar assim, ó. Inbox Exempt. Então, não vai aparecer nada pra você. Beleza. Então você tem que manter ele sempre no 100. E como que eu faço isso? Realizando essas tarefas aqui embaixo, tá, galera. Essas tarefas aqui, você vai ganhar dinheiro também, ó. Você vai receber 60 centavos, 40 centavos, 50, 50. Então também já vai te ajudar, tá. Que tipo de e-mail que eu recebo? Você vai receber e-mail desse tipo aqui, ó. Pay to read e-mail, tá. A diferença é que ao invés de você clicar aqui e verificar a conta, que é igual esse e-mail aqui que eu tô te mostrando, você vai pra uma outra página, vai ler o e-mail, clicou, e ele já vai contabilizar pra você aqui na sua conta, tá. Não tem segredo. Achei uma excelente estratégia pra mostrar pra você, tá. Lembrando que o link se encontra aqui na descrição. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.